O que é isso que tu faz? É sensual demais Jogando o cabelo E olhando para trás O papo é esse Hoje eu quero você Eu vou acabar contigo Eu vou acabar contigo Eu vim de muito longe Tu me perguntou pra que? Eu vim de muito longe Tu me perguntou pra que? Novinha, novinha, novinha Eu vou pegar você Vou pegar, vou pegar, vou pegar você Vou pegar, vou pegar, vou pegar você Vou pegar, vou pegar, vou pegar você Hoje eu vou acabar, 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 acabar contigo Hoje eu vou acabar, 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 acabar contigo Hoje eu vou acabar contigo Hoje eu vou acabar contigo Madrigu que tá mandando e as novinhas sabem disso É pegada de negão... Tipo, tipo, tipo grufa Tipo, tipo, tipo grufa Eu vivo, sou caçoca, sou caçoca Hoje eu quero você Eu vou acabar contigo Eu vou acabar contigo Eu vim de muito longe, tu me perguntou pra quê? Novinha, novinha, novinha Eu vou pegar você Hoje eu vou acabar, 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 acabar contigo Madimu que tá mandando e as novinhas sabem disso É pegada de negão Tipo, tipo, tipo bufa Eu vivo soca, 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 soca Eu vivo soca, 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 soca Eu vivo soca, 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 soca